Gabi, você gosta de sorvete? Gabi, você gosta de alface? Gabi, você gosta de chuchu? Não. Não? Não. Você gosta de pizza? Gosto. Você gosta de slime? Gosto. Você gosta de rapadura? O que é isso? Rapadura. Não. Não? Não. Você gosta de churrasquinho? Gosto. Coraçãozinho? Gosto. Hum, churrasquinho de gato? Não. Mas o que você come naquele homem lá? Churrasquinho ali da esquina? É, acho que churrasquinho de gato. Não. Não. Sério? Nunca viu o ratinho, o rabinho do gato lá dentro, não? Da churrasqueira? Não. Não? Não. Próxima vez eu vou te mostrar. É de gatinho. Miau. Mamãe, então como coração de gato? De galinha. Então não como gato. Aí, ó, viu? Certo. Você gosta de pastel? Gosto. De coxinha? Gosto. Tudo que não presta, hein, Gabi? Como é que tá sua barriguinha? Amiguinha? Cheia de guloseimas. É bonita.